Música Alô galera de Mogi das Cruzes, eu sou Celso Júnior E eu sou Marcos, a guia da Pojapa E estaremos aí no Clube Náutico Mogiano com o projeto Alta Resolução, a partir das 19h, 7h da noite Isso aí, stand-up, personagens, imitações, um show de humor completo pra vocês Não perca, venha, venha, compra o seu ingresso Apenas 30 reais inteira, 15 e meia, compre no clube mesmo Ou então, quem for sócio ou quem for aluno da faculdade 10 reais apenas Apenas 10 reais, imperdito galera Vamos lá, vamos lá, vambora E acho que a gente pode agora relaxar e descontrair um pouquinho com esses caras Diguinho Paper Hill Música Antônio Celso Júnior, oito do Albi Sendo trazido aqui pelo glorioso Internacional, trazido pelo Antônio Celso aqui Tu tem aqui um humorista japonês, Marcos Zagüena Marcos Zagüena Esse japonês que é humorista, radialista Esse japonês é cada vez mais besta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau